E a tocha olímpica está na Bahia. No domingo, o símbolo olímpico foi recebido com muita festa pelos moradores de Cairu, Itacaré, Camamu, Ituberá e Valença. Hoje, ela esteve em Linçóis, cidade baiana. Lá, ela desceu de Rapel até a Gruta da Pratinha. E amanhã, a chama dos Jogos Rio 2016 chega à capital baiana. Salvador se prepara para receber a tocha que vai passar o dia na cidade.